A Sueva goleou o Marechal em Venâncio Aires em uma grande atuação coletiva e teve cara nova brilhando. No terceiro gol do jogo, a Sueva recuperou a bola e foi com todo mundo para o contra-ataque. O Matheus Lima puxou, limpou a jogada e deu para o Zé Antônio. O Estrante dominou com calma, levantou a cabeça e deixou o Boni na cara do gol para fazer sem goleiro. Essa vitória confirmou matematicamente a classificação da Sueva para os playoffs da melhor liga de futsal do mundo. E essa jogada do Camisa 5, o Zé Antônio fica com a conexão crona da rodada 19.